Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com o Stardew Valley E hoje galera eu quero fazer algo aqui que nós ainda não fizemos E eu não testei, eu quero ver como é que funciona Que é o Seed Maker Cadê, 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 cadê Aqui ó, fábrica de sementes, tá? A gente precisa de madeira e caravão barra de ouro Eu quero fazer isso hoje pra gente testar, né? Porque eu ainda não botei nenhuma semente aqui pra ver como é que faz E eu já quero ver se de repente a gente pega alguma coisa que era do verão que eu guardei E já consegue umas sementes Ele pode acho que dar de uma a três sementes A gente coloca tipo a fruta ali E ele vai nos gerar a semente Ele pode dar de uma a três sementes Ou seja, na pior das hipóteses Eu vou ter a mesma quantidade de semente que eu botei ali E vou ter de volta, né? Mas primeiro, se tiver bom o tempo Eu gostaria de ir lá na mina Então deixa eu olhar aqui Se tiver bom os espíritos, né? Ah, eles estão de bom humor Então eu quero ir lá na mina Conseguir mais umas coisas E tem que conseguir carvão também aqui Eu já vou usar dez carvões só pra esse negócio Então, torta de abóbora aqui, aprendi Da hora, legal É uma coisa que eu vou querer fazer com certeza Também tem que tirar um outro dia pra colocar os ingredientes ali na geladeira E a gente fazer umas comidinhas Então, como está? Espero que o inverno não esteja sendo muito duro com você De qualquer forma, estou escrevendo para pedir a você alguma madeira resistente Eu preciso de cerca de dez unidades Robin Tá, eu preciso de madeira de lei Não acredito que a mulher que vende lá os bagulhos Não tem madeira de lei, mano Não tem madeira de lei Bom, então eu vou rapidinho Coletar as coisas dos animais Tá? E ali os maionese Opa Opa, opa, opa O patinho chocou Aê galera Agora nós estamos com quatro patos Da hora Bucanane Eu quero um macho agora Fruco Tá, vai ficar fruco mesmo Da hora Então eu vou coisar aqui E aí já volto com vocês Opa, voltei aqui E já peguei essa comida aqui Ó, a enguia picante Que eu já estou com pouca energia mesmo Eu vou comer ela depois E ela me dá mais um de sorte Mais um de velocidade Então vamos ver se vai ajudar alguma coisa E aí eu estou levando os cogumelos aqui normal Isso aqui eu vou vender Isso aqui eu vou vender O anel magnético E... Ah não Eu preciso de madeira de lei, né É... Ai Tá, dez madeira de lei Para entregar para Robin Então vou ir por aqui já Aliás Eu vou Quero descer lá na mina Porque o cavalo vai ficar aqui Tá, eu vou a pé lá na Robin mesmo Então minas Eu vou por aqui A pé ali Só para entregar as madeiras para ela Aí tem coisa aqui Pedra Nossa Nice Very nice Ah, não acredito que a mulher não está aqui, mano Mulher não está trabalhando Não está trabalhando O que eu saiba era só Ter... Era terça ou quinta Que ela não era para trabalhar Não era para trabalhar Domingo ela deveria trabalhar Saco Deixar isso aqui, então Ai, ai E esse anel magnético depois Porque a coisa só abre depois Depois, depois, depois Então Bora Eu vou direto para o level 80, eu acho Eu quero pegar ouro Aí Tá, eu vou comer minha comidinha Que dá sorte Sim E bora ver o que a gente encontra de interessante Nossa, já Pelo menos agora Já veio de cara Um monte de ouro Eu nem precisei Da minha comidinha É, tá com sorte Achei uma esmeralda E já peguei um monte de ouro mesmo Tá, tá da hora Tá da hora Tá da hora Bom galera Voltei aqui E consegui Aqui Bastante coisa Até consegui mais de 100 ouros Consegui Alguns ferros também Que eu fui um pouquinho No final Nas partes lá Do... Onde tem minério de ferro Consegui também Alguns carvões lá Com os bichinhos Então temos algumas coisas aqui Para vender E... Bastante recursos Para a gente transformar em barra E também vender E... Eu consegui mais algumas coisas Para vender E nem fui na laguilda Porque já estava meio tarde E eu não quis ir Então... Mas aí vou juntar Para a gente ir depois Em um outro momento E eu deixei o outro anel Lá E olha só Vamos comparar aqui Com vocês A diferença entre o anel Que eu estava usando antes E o anel Que eu estou usando agora Eu ganhei outro anel E eu... Cadê o que tinha lá O pequeno Tinha um anel Brilhante Pequeno Cadê o pequeno? Perdi o pequeno Bom, não sei Mas olha esse aqui Dá para ver Que ele ilumina Um círculo bem maior Aqui, ó É bem... Quase não dá para ver Assim, mas é bem grande E bem melhor Que aquele outro Que era mais Próximo de mim Assim, era um raio Tipo, aqui onde está O mouse Por aí Que era o raio dele Então, deixa eu já pegar aqui E botar mais ouro A fazer Nós temos um anel Muito ouro aqui E eu tenho que dormir Droga Droga, droga Ah, droga Espero que não me descontem nada Nem tem muita grana mesmo Mas tudo bem Aí, aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, não Descontaram nada Eu estava dentro de casa Já estava de boa Estava de boa Vou colocar mais aqui E a gente já pode até vender Alguma coisa Eu vou guardar aqui mais A gente vende Essas outras aqui Então, eu vou vender As coisas douradas É A esmeralda Acho que eu vou vender Quatro barras de ouro Tá, e o resto A gente guarda Porque eu não sei, né Ah, está aqui o anel brilhante Pequeno Que droga Eu tinha guardado ali Aqui Ai, ai Mas eu ganhei um outro anel brilhante E com certeza a gente vai vender Esse outro anel brilhante Ó, ganhei um geodo Que legal também Boa Bom, temos coisas prontas aqui Temos que fazer o seed maker Então, o que eu falei pra vocês Então, o seed maker Madeira, carvão E ouro Da hora Da hora Ouro É 25 madeira Aí, agora sim Boa Então, tá Eu acho que eu tenho uma coisa aqui Que é de primavera Que é o A vagem Então, a gente vai usar a vagem aqui Vou colocar O seed maker aqui por enquanto A vagem E vamos ver Daí quantas sementes Ele vai me dar de vagem E Quanto que Se vai compensar A gente, por exemplo Colocar todas as nossas vagens ali E aí quando chegar pra primavera A gente já tem várias sementes Pra plantar Sem, tipo Nem gastar É um negócio interessante, né Agora que eu tô com mais um pato Eu também tava pensando Ai, já ficou pronto Nossa, que rápido Eu pensei De Colocar mais uma máquina Vivanese Já ficou pronto Caraca Então Deu três sementes De uma Então é aquele negócio Que eu falei pra vocês É a chance De uma a três Mas se A gente colocar quatro E pelo menos Duas assim Uma dê três E as outras dê uma Já compensou Então Eu não posso colocar todas Não Só tem que ser uma de cada vez Mas legal Legal, legal, legal Legal que já temos aqui Três, então É Semente de vagem Claro que a gente vai ter que replantar Ela demora Dez dias pra crescer, né Mas Mesmo assim Pra alguns tipos de frutas Eu acho que compensa E eu vou fazer mais Uma máquina de maionese Pedra Madeira Cristal terrestre E barra de cobre Pronto Máquina de maionese Então E agora a gente tem mais um pato Então é mais ovo Todo dia, né Todo dia Não sei se o pato dá todo dia Mas a gente tem bastante ovo guardado E aí a gente faz aquele esquema Que já coloca Três de uma vez aqui Ah, agora não deu Deu semente misturada Ah, e não vale Não sabia disso Que podia dar semente misturada também Vamos ver Botar mais uma aqui pra ver Será que tipo Se eu colocar A semente Essa aqui, ó De Antiga Tá É Ela Mas aí eu teria que ter a fruta antiga Não a semente Não adianta nada E a E essa semente antiga Eu só posso Plantar Outono, né Outono, acho que é Deixa eu ver aqui Agora eu só dei uma Então Ficou elas por elas Só que claro Ainda Vou ter que esperar novamente Dez dias pra crescer a vagem E vou colocar outra lá Só pra ver Já que a gente tá Tipo testando E acho que é a única coisa Que eu tenho de primavera Que sobrou Guardado Não sei se eu tenho mais alguma coisa Ah, tem um morango Mas Morango só tem um Deixa eu ver agora aqui Três É Então tá Compensou um pouco Das Quatro Vagens que a gente tinha A gente conseguiu Sete sementes E mais três misturadas Que bem ou mal Vão nos dar alguma grana Bom, então eu vou passar Nos animais E a gente vai lá vender Esses negócios E também passar na Robin Pra entregar madeira de lei Pra ela Bom, terminei aqui E peguei aqui Então as coisas todas Que eu vou vender E também coisas pra Levar lá no Blacksmith Pra abrir E no museu Pra doar Então eu vou por aqui Já Que eu tenho que levar As madeiras de lei Ah, as madeiras de lei Ficou lá no baú Bom Eu vou lá na guilda Primeira então Aí na volta Eu pego As madeiras de lei Passo ali na Robin E depois a gente vai Nos outros lugares Bom Passei aqui na pedreira A ver se tinha Alguma coisa interessante Acho que Tá meio difícil De aparecer coisas boas Por aqui Mas Ai, outro Só uns cobres Por aqui Nada É muito interessante Bom Já deu duas horas Vou ali na guilda Então Aí Bora vender as coisitas Coisitas, coisitas É Aqui 150 200 Anel 100 50 100 Tá Não é muito Mas Melhor que nada A gente não vai fazer nada Com essas coisas Mesmo E aqui Eu deixei Minhas madeiras de lei Espero que a Robin Esteja trabalhando hoje É isso, tá Beleza Ahn Tem que entregar pra ela Toma aí Você trouxe Sabia que sempre podia contar Com você, Tjeska Hum Essa madeira é perfeita Exatamente o que eu precisava Obrigada Tá Eu quero saber Do meu dinheiro Aí Boa Beleza Então Rumo Ao blacksmith E Ao museu Tá quase na hora De fechar a blacksmith Vai Entrei por pouco Ai 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 Abri geodos Vamos ver se sai Alguma coisa interessante Pra doar também Já junto no museu 10 carvão É excelente Cara 10 carvão É excelente Realmente Vem mais carvão Vem mais carvão Não Olha Isso aqui Eu acho que é novo Argilito Pô Pedra é pra acabar Com a gente E o negócio Que eu já tenho Ok Então Isso aqui Eu já doei Isso aqui Já doei Isso aqui Não Tá Beleza Pelo menos Pelo menos Pelo menos Uma coisa nova Show Vamos lá Doar Esse boneco Aqui é muito estranho Parece boneco De macumba Ai ai Parece boneco De voodoo Tá Deixa eu ver Aqui Essa coxa Vai aqui Mesmo Pelo menos Já ganhei Uma recompensa Ok Então vamos ver A recompensa Aqui Esqueleto É engraçadinho Pelo menos Ai ai Deixa eu ver Se tem algo aqui Partiu Casa Ah galera Eu não mostrei Pra vocês Mas A Robin Já terminou Lá o negócio Do nosso Celeiro E ela não tava lá Ela não tava Lá no bagulho Eu me lembrei Agora que ela não tava lá Porque ela tava terminando Né E ai Eu passei aqui Me esqueci que a Marne Não trabalha Segundo e terço Eu passei aqui Só pra ver Quanto é que custava Os porcos E as ovelhas Outro livro Mano Só vem esses livros chatos Mas ai não vai dar pra ver Por enquanto Como é que tá Os porcos E as ovelhas Mas nós já estamos Com o celeiro deluxe Então né Celeiro de luxo E Beleza Então Eu acho que não mudou Nada aqui dentro Deixa eu ver Uma coisa Acho que ele não ficou maior Só aumentou Isso aqui Que ficou Um tanto maior Não me lembro Não sei se ele Não tenho certeza Se ele ficou um pouco Acho que ele saiu Um pedaço Do negócio que tinha aqui Né Mas bom Estamos aí então Já com o nosso Celero de luxo pronto E agora a gente pode ter Porquinhos E também É Ovelhinhas Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Tem Cogumelos Tá Então eu vou vender Os cogumelos O óleo aqui Que eu tinha separado É É Esses outros negócios Que eu não sei se eu vendo Guardo Será que eu posso vender Isso aqui Deixa eu ver Quanto é que sai Vender isso aqui Só pra ver se vale a pena Ai Eu coloquei errado aqui Coloquei um milho Na máquina de semente Em vez de colocar Na máquina de óleo Aí peguei semente aqui de milho Em vez de pegar um óleo Pra vender Legal Agora eu só vou poder plantar esse milho Lá no verão Não fazer nada com essa droga Então agora a gente faz aqui É Muita maionese E é bem provável galera Que pro próximo episódio Tá Eu já venda Resolva vender as coisas Até porque a gente já vai ter Festival Esse do natal Aqui que tem Então já estamos indo pro encerramento Do Do coisa E eu me esqueci de ir no carrinho Ontem Já estamos indo pro encerramento Aqui do Da estação E eu já quero Vender E ver Se a gente consegue Ainda no deserto Antes do fim da estação Pra conseguir os irides Pra gente fazer Splinklers Então Não se esqueçam aí De deixar nos comentários Dicas De O que que eu preciso levar lá Pra ser bem sucedida Alguma comida que dê pra fazer Que seja realmente boa De levar lá pra caverna Da Da caveira lá E eu quero pegar Uma bomba aqui E fazer um teste Me disseram Nos comentários Que se eu pegar A bomba E Eu posso usar Ela pra Quebrar as árvores Eu tenho Eu tenho umas árvores Aqui Que foram as que sobraram Tá Acho que eu vou testar Nessas aqui Eu achei que tava perto Do laguinho Mas tá longe Eu quero testar Vamos ver se funciona Falar que se eu Explodir a boa Perto das árvores Que quebra As árvores Então a gente Então a gente Não precisa Ficar Só que ele acha Que quebra tudo Também né Até as árvores Que estão Estão pequenas Então vamos ver aqui Quebrou alguma coisa Acho que só quebrou As coisas pequenas Talvez usando Duas bombas Quebre tudo Mas Não sei se compensa Não galera Eu gastar as bombas Aqui Prefiro guardar Pra gente levar Pra mina E coisa e tal Se fosse certo Se que uma bomba Dessa Quebrava Aí até Compensaria Mas Quebrava assim Várias árvores E aqui Opa A geleia de oxicocos Quero pronta Pra me vender Então hoje Hoje vai estar Uma boa grana Das coisas que eu vendi Mas a geleia de oxicocos Que vale Bastante Então Deixa eu ver Alguma coisa Pra botar aqui Eu tinha deixado Aqui as coisas Tem amora E Mais oxicocos Eu vou fazer O seguinte Vou fazer Três oxicocos E três amoras E tá bom Tá ótimo Tá E beleza galera Eu vou dormir Porque já são 11h20 Também não vai dar Tempo de a gente fazer Nada em particular Por agora Então Bora salvar o progresso Ver quanto a gente ganhou Aí Deu uma grana Bem razoável Mesmo Só das geleias de oxicocos Aqui 2.700 2.800 2.800 Praticamente Ainda conseguimos Algumas coisas Dos cogumelos E Aqui Os minérios Que eu vendi Que Deu bem Aqui as barras de ouro Mil de gold Então Ok Então É isso aí galera Para o próximo episódio Eu quero ver Se já Vendo as nossas coisas Tudo lá E não se esqueçam De deixar as dicas Para a caverna Da caveira Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não se esqueçam de deixar o like Favorito Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo